Voltou, voltou, soltaram o Jason, solta o Jason, solta o Jason pra hoje aí galera, solta o Jason, ó, voltou, eu acho que você estava tão ansioso quanto eu, até muito mais do que eu, tenho plena certeza disso aí também, o Tricolor volta a jogar hoje, às 8 horas da noite, ó, mas hoje a gente tem assuntos muito importantes pra tratar com vocês aqui, a gente tem notícias do ônibus do São Paulo, de fala do Muricy, de destaques do treino, a gente vai falar tudo sobre isso também, a gente vai falar também sobre Juan Almeron, o jogador aí que está circulando aí, desde ontem na internet aí, como uma possível nova contratação do São Paulo, o menino do Tadieres, a gente tem também o nosso pré-jogo com a escalação do provável time que vai entrar em campo também, e a gente vai começar a falar, antes de começar a falar galera, gostaria muito de pedir que você se inscrevesse no canal e já deixasse aquele like, se você não gostar, deixa o dislike também, se você não conhece o canal, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha pra gente, essa é a melhor maneira que existe de ajudar um canal, como vocês viram, aqui todas essas notícias aqui, você não vai perder nada no canal Papo de São Paulino, então toque o sininho lá em todas, que assim você será notificado de todas as notícias do Tricolor Paulista, assim você não perde nada do São Paulo, certo galera? Cara, ó, o São Paulo anunciou através dos seus diretores que o São Paulo vai ter um ônibus próprio agora, vai ser um ônibus masculino, um ônibus feminino, e os logos do ônibus, quem vai escolher é nós, a torcida Tricolor, vai ter enquetes pra votação, começaram o marketing, escutar, escutar a torcida do São Paulo, escutar os vários influenciadores que tem canal no YouTube, outras pessoas, e deram um ouvido a nós, e vão deixar nós ajudar o São Paulo a escolher o seu logo, isso vai ficar bacana, tenho certeza que a torcida vai escolher um logo mais lindo do que qualquer pessoa poderia imaginar, imaginar. Ó, o Muricy, ele deu uma entrevista nessa semana, e ele falou sobre o São Paulo ser favorito do Campeonato Paulista, ele falou que o Muricy corrigiu um problema muito sério no São Paulo, que era a posse de bola. Antigamente o São Paulo trabalhava, essa posse de bola era longa, mas era uma posse de longa de zagueiros e volantes, ela não era aguda. O Muricy corrigiu isso, o São Paulo se tornou um time agudo, que essa posse de bola hoje não é só de zagueiro e volantes, é de zagueiro e volantes, meio campo e de ataque. Essa posse de bola hoje ela é no ataque, o São Paulo fura e penetra a zaga adversária. Ó, os jogadores também receberam em dia, galera. Sexta-feira o São Paulo começou a acertar com os jogadores, uma parte das dívidas, eles vão entrar em campo hoje com salários totalmente em dias. O Tricolor acertou o acordo e vai pagar mais, 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 e até o fim do ano aí o São Paulo vai acertar com todos os atletas aí, os pagamentos vão estar totalmente em dias. Ó, eu quero enviar alguns salves também, galera, uns salves pro pessoal que já é da família Tricolor também, pessoal, quem quiser deixar o salve já sabe, é só deixar o nome e a cidade e no próximo vídeo o seu salve será enviado. Ó, o primeiro salve vai pra Sonia Lima, Soninha de São Paulo, que tem família em Serquilho, Maurício de Piracicaba, Alexandre Bispo e São Paulinos do ABC e todos os grupos de zap do Alexandre Bispo. Esse cara é especial pro nosso canal aqui, ele não perde um vídeo do canal. Alexandre, parabéns aí, muito obrigado pela moral que você sempre dá no nosso canal. Gabrielzinho de Vassouras também, outro especial demais, Reginaldo Matos de Joaquim da Barra de São Paulo, o Andrei de Russas no Ceará, o Enilson Santos, o Xavier de Melancia de Apodi no Rio Grande do Norte, José Alúcio Maximiliano, Juiz de Fora, Minas Gerais, o Newton Nunes do Janiópolis no Paraná, o Jefinho do João Paulo do Rio Grande do Norte, o Cleiton Coméia de Ariquemedes em Rondônia. Se o seu salve não saiu, galera, ele vai sair em outro pedaço do vídeo aí, fique atento aí. Ó, o que a gente tem de notícia sobre Juan Meron? Juan Meron é um atacante do Tadieres, esse menino ele não jogou ainda no Tadieres, nem no profissional do Tadieres, é uma promessa do futebol argentino aí, e circulou essa notícia de que Juan Meron vinha ao São Paulo. O que a gente sabe é que essa notícia é um fake, e pelo que me parece, parece que até o Juan Meron pediu para as pessoas saírem circulando essa notícia aí, de que ele estaria no São Paulo, para ganhar destaque, destaque no Brasil, no mundo, em todos os lugares aí, e para ele ser falado, né, hoje a gente tem muito esse tipo de notícia, implantação. Não sei até onde esse ponto é verdade ou não, mas o que a gente sabe é que Juan Meron, hoje, não tem interesse do São Paulo nele aí, parece que ele implantou a notícia, mas vamos aguardar isso aí para a gente saber, né, também a gente não pode afirmar isso, são só apenas boatos, não podemos afirmar nada sobre isso também. Ó, o São Paulo vai a campo, vai a campo contra o Red Bull Brasil, hoje às 8 horas da noite, nessa quinta-feira é a estreia do Tricolor Paulista, o provável time do São Paulo é o time que a gente já sabe de cabeça, né, é Volpe, Juan Fran, Bruno Alves Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno, e a novidade é Pato, é Pabllo, quer dizer, a novidade é Pabllo e o Pato, o Pato que já vinha titular, a novidade é o Pabllo, Pabllo ganhou o lugar, mas galera, fiquem atentos, Paulinho Boia vem sendo o destaque do treino, ele é um jogador que ele é veloz, ele gosta do um contra um, e Paulinho Boia, se o Pabllo não aproveitar essa chance aí, pode vir a ser o novo titular no São Paulo, porque nos treinos ele vem arrebentando, galera, só que assim, eu tenho um pouco medo desse negócio de treino, porque o Elinho arrebentava nos treinos na pré-temporada, chegava no jogo, ele não conseguia jogar bola, talvez agora o fato de não ter torcida, ele se sinta menos pressionado e consiga jogar bola, mas Paulinho Boia vem se destacando nos treinos e pode ser uma aposta para o Tricolor, uma aposta para o segundo tempo, é um jogador que gosta do drible, gosta do um contra um, é veloz, vamos aguardar aí ver se Paulinho Boia pode vir a vingar no São Paulo, eu sou o seguinte pensamento, tenho o seguinte pensamento, eu acho que a gente não pode ficar criticando as pessoas antes de dar oportunidade, então a gente dá oportunidade para ele e depois a gente fala se ele tem chance de jogar no São Paulo ou não, ele não tem nome, é verdade, mas ele pode ir lá, ter uma fome de leão, jogar muita bola e calar os críticos dele aí. Galera, deixa o seu placar para o jogo aí, quanto você acha que vai ser o jogo, esse jogo aí de São Paulo e Bragantino? Eu vou apostar 2x1, eu acho que vai ser um jogo duro, a gente fez várias lives aí nesse período e com vários analistas do São Paulo, criadores de conteúdo, a maioria deles está muito otimista, aposta em 4x0, 5x0, 6x0, já cheguei a ouvir, e eu espero que todos eles estejam certo e que eu esteja totalmente errado, porque eu aposto em um jogo duro, um jogo muito difícil, o Bragantino saiu na frente de todos os times na preparação física, então eu não vejo moleza não, eu acho que vai ser 2x1 para o Tricolor, mas gostaria muito do seu placar, gostaria muito que você deixasse a sua opinião do jogo aí, galera. Ó, vai ter mais alguns salves aqui também, tem um salve para Reinaldo Soares de Juazeiro do Norte, para Wagner Tibucho de Tambaú, também sempre no canal, Juan Omito de São Carlos, São Paulo, aqui no interior de São Paulo, João Pedro de Hortolândia, Wilkson Manuel de Caruaru do Pernambuco, Fábio Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Kleber Ribeiro de Lagoinha, Piauí, Juliano Rodrigo de Ponta Grossa do Paraná, Inácio de Curitiba do Panamá, Gabriel Domas de Alvedas do Sul de Minas, Adiel Lima de Rio Grande do Norte, Ever, o Panamá e a Mato Grosso do Sul, Galera, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, esse foi o nosso pré-jogo, com notícias recheadas, já peço antes de você sair, já deixa aquele like no fundo, galera, ele é fundamental para o vídeo também, se não gostar também, deixa o dislike, se puder compartilhar o vídeo também, a gente agradece demais, e vocês aí que conhecem o canal, sejam muito bem-vindos à família Papo de São Paulino, a gente tem Instagram também, galera, o nosso Instagram, como é que você acha lá, é só escrever Papo de São Paulino, nós temos página no Facebook também, é só escrever lá, Papo de São Paulino, você vai ser direcionado, eu criei o Cartola, já fiz a nossa liga lá ontem, Papo de São Paulino, se você quer participar da liga, no Papo de São Paulino, é só mandar o convite lá, eu vou aceitar você, e você vai estar na liga Papo de São Paulino, ok galera, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e lembre-se, o amor ele não inveja, o amor ele é benigno, o amor ele não arde em ciúmes, um grande abraço, a todos fiquem com Deus, espalhem o amor, abraço.